Música Um projeto do governo federal em parceria com a Secretaria de Assistência Social do município de Rolim de Moura vem entregando alimentos para as famílias carentes do município. Vale ressaltar, as famílias que estão aptas a receber esses alimentos são aquelas cadastradas em algum projeto do governo federal. Isso aqui vem muito a contribuir para o dia a dia. Eu acredito que com essa entrega a gente vai conseguir monitorar essas famílias mais carentes e ir ajudando de outra forma que for preciso, com cesta básica e tudo mais. Então esse trabalho é muito importante, o Rolim de Moura só tem a ganhar, todos os bairros vão ser entregues, então dessa vez está sendo contemplado. A gente está muito feliz com esse trabalho e quero agradecer também aqui aos agentes de saúde que contribuiu muito para poder organizar esse evento. Elas ajudaram a fazer os cadastros, ajudaram a separar os alimentos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma